Alvaro a cana Algarvo Acordo bem cansado, ressecado Tenho-me a notícia ao amanhecer Que conheceste um gajo embriagado Falas de mim para não beber São poucos os que me chamam louco São tantos que gostavam de ser assim Foi nela que prendi o meu olhar Obrigado rapaz, tiraste um peso de mim Malvada Foste uma malvada Chorei naquela mesa de café Malvada Foste tão malvada Por tua causa Perdi o pé Contei-te tantas coisas ao ouvido Com as mãos no teu cabelo Dizes que sou fala barato Já me diziam é um facto Agora estou para aqui neste abandono No meio desta tristeza Vou me despedir Vou me despedir da tua boca Eu vou me despedir da tua boca Eu vou me despedir da tua boca Devolver-te a frieza Malvada 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 Foste uma malvada Chorei naquela mesa de café Malvada 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 Foste tão malvada Por tua causa Perdi o pé Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh